Trinta dias depois do temporal que deixou 233 mortos e quatro pessoas desaparecidas em Petrópolis, na região serrana do Rio, mais uma forte chuva atingiu a cidade nesse domingo. E, lamentavelmente, cinco pessoas morreram e três estão desaparecidas. O centro histórico, assim como outras localidades, que mal se recuperaram dos estragos, foram afetados mais uma vez. Aline Araújo, direto. Muito obrigado, Aline. Aline, eu confesso a vocês que eu já tinha esquecido do povo de Petrópolis, da situação de Petrópolis. Se fala tanto nessa miserável guerra de Rússia e Ucrânia que a gente esquece do nosso jardim. A gente começa a olhar o quintal dos outros e esquece do nosso jardim. E, lamentavelmente, acontece tudo de novo. Mais uma vez, a Aline falou, bem, a chuva, que era para ser, do mês de março inteiro, cai num dia só. Quando as pessoas estavam se recuperando, lojinhas que perderam quase tudo, estavam montando. Eu vi uma cena ali, ali, estela cheia, uma lojinha. O pessoal tentando recuperar aparelho eletrônico. Tinha ali uma lojinha de capas de celulares. As pessoas repondo. Mas me dá uma dó, me dá uma dó, você saber que ele... Porque a pessoa precisa trabalhar. Ali é o ganha-pão da pessoa, o único ganha-pão que ela tem. Ela precisa voltar urgentemente para começar a trabalhar, né, recomeçar para trabalhar. Aí vem a chuva e leva tudo. Aí, vocês estão vendo, era uma casa de três andares, onde moravam três famílias. E ninguém sobreviveu, apenas o cãozinho. Imaginem só, senhoras e senhores. Imaginem só que situação é essa. É no Brasil, é Petrópolis e a gente esfriou, né? Esfriou. Olha lá, a lojinha e o pessoal tentando recuperar. Isso me parte o coração. Só Deus sabe o quanto vai demorar para eles retornarem com suas atividades e voltar a ganhar o ponto cada dia. Mudando de assunto.